Fala galera, beleza? Eduardo Braza aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês E a luva que eu vou mostrar hoje é uma luva de uma marca que eu gosto muito Uma marca mundialmente famosa, uma marca alemã que é a U-Sport E não é uma luva qualquer da U-Sport que eu vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês uma Radar Control Super Grip Top de linha pessoal Bom, mas antes de começar o review, deixa eu mostrar pra vocês a camisa que eu ganhei do pessoal lá da U-Sport Brasil Olha que top gente Camisa de goleiro com as cores da Radar Control justamente combinando aqui com a luva da coleção Sensacional gente, gostei muito do presente Muito obrigado aí pessoal da U-Sport Brasil Vamos falar então agora da nossa luva do dia Que é essa maravilha aqui gente Não é uma luva qualquer, é uma luva top de linha aqui da U-Sport É a Radar Control Super Grip Vamos começar aqui analisando a embalagem Embalagem premium aqui da U-Sport Embalagem plástica que acomoda muito bem a luva Acomoda muito bem E aqui nós temos essa maravilha Essa luva que eu já usei Eu não fiz a análise antes do jogo Mas eu posso fazer agora né E até falar um pouquinho pra vocês o que eu achei Mas depois eu vou postar um vídeo né Jogando com essa luva E vou mostrar pra vocês também Tá bom? Vamos começar aqui mostrando pra vocês gente Essa Que pra mim eu acho que é a luva mais bonita da minha coleção Se não for a mais bonita É uma das três mais bonitas Dá uma olhada gente Que coisa linda É bonita ou não é? Vamos começar então aqui analisando o dorso da luva Como vocês podem ver Ela é feita em neoprene Ela tem o corpo todo em neoprene A shock zone dela É em látex natural Um látex bastante espesso mesmo né Pra poder ajudar na hora de você Dar o soco na bola Então é uma shock zone Que eu gosto muito Essa da U-Sport Eles capricham bastante Muito Muito espesso mesmo aqui ó Esse látex da shock zone Aí a gente tem aqui A logo da U-Sport Em borracha Tá? Emborrachada Nós temos aqui o corpo Em neoprene E vamos falar agora Da Munhequeira O neoprene que eles usam É um neoprene elástico O que é muito bom Tá? Isso Por isso que a luva tem um ajuste tão bom Porque não é um neoprene duro É um neoprene elástico Né? Tem uma certa elasticidade O que ajuda bastante Além do sistema Easy Entry Que eles chamam Que é pra você colocar A luva mais fácil Eles colocam aqui Esse elástico aqui Então fica mais fácil De você calçar A luva Olha só como é facinho Certo? Vamos Continuar aqui Temos a cinta A cinta Ela é também aqui ó Tem um látex natural aqui Látex natural aqui também Uma área pra personalização E aqui um elástico Esse elástico também ajuda muito Na hora de dar o ajuste ideal Aqui no pulso E tem também a lingueta Aqui ó Em borracha Pra facilitar na hora de você Abrir a luva Aí agora A gente pode Passar Pra palma Né? A palma Que é realmente O mais impressionante Aqui dessa luva É... O grip dessa luva aqui É incrível Tá bom? É sensacional Eu vou fazer um pequeno teste De grip pra vocês Mas você já deve imaginar Esse aqui é o produto top Da marca alemã Então não tem como O grip Não ser top também Pessoal É... Esse látex aqui Ele tem... Ele tem um composto De partículas pretas Né? Que dizem que é pra dar mais durabilidade Ao látex Né? E agora a gente pode falar Da... Do corte dela Esse corte aqui É um corte diferente Que eu não havia usado ainda É... Eu já havia usado Outras luvas da Eusport Em corte Whole Finger Em corte Negativo E essa aqui O que chamou a atenção Pra mim Positivamente É porque Ela é um corte híbrido Porque você olhando assim Parece um corte negativo Afinal Os dedos do meio São em corte negativo Porém aqui A gente tem um Whole Finger Olha só Se a gente vê por trás A gente vê um Whole Finger Aqui nesse dedo E nesse dedo também Então isso É... Deixou a luva Muito, muito Legal pessoal Gostei demais disso Continuando aqui na palma Vale destacar aqui Esse 360 Wrap Que eles chamam Olha só Onde o látex da palma Vem até aqui o dorso Olha E tudo trabalhado Com um desenho Bem bacana Aqui Né? E faz o 360 Aqui também O dedão todo Né? Então tem bastante látex Pessoal A luva É bem completa mesmo E eu vou calçar E ver como ela fica Muito bem Já estou usando aqui Então a minha Radar Control Super Grip Olha só Coisa linda E aí Combinou com a camisa Pessoal? Ficou top Ó Dá uma olhadinha No grip Será que tem pouco grip? Vamos fazer um pequeno teste Aqui Ah Grudou Ó Uh Vou fazer assim Ó Ó Yes Show de bola Pessoal Passa muita Segurança Né? O ajuste Ele é bem ajustado Essa aqui é um tamanho 9,5 Eu uso 9 E o tamanho 9,5 Pra mim ficou ideal Eu já testei essa luva aqui Num tamanho 9 E pra mim eu achei apertada Então eu aconselho você comprar Meio número acima Tá? Se você não gosta da luva muito apertada Algumas pessoas preferem usar a luva bem apertada Na minha opinião Eu não gosto Então eu coloquei Eu peguei um número Eu peguei meio número acima Né? 9,5 E pra mim ficou ideal Gente Mas será que essa luva tem algum defeito? Na verdade O único defeito que eu vi aqui nessa luva Eu não sei se é no caso desse lote Ou foi má sorte minha Mas eu sinto a costura Pegar aqui nesse dedo Ó No dedo indicador Dessa mão direita Nessa aqui eu não sinto Então eu creio que seja Um defeito Desse par aqui Desse par que eu comprei Né? Mas porque desse daqui Eu não sinto nada Então se isso aqui não for um defeito da luva For apenas uma má sorte Eu posso dizer que a luva é perfeita Inclusive Eu já coloquei ela no meu top Top 6 Das melhores luvas de 2019 Eu fiz um vídeo Se você não viu meu top 6 ainda Eu vou deixar o link aqui em cima Pra você assistir Beleza? E aí pessoal Gostaram do vídeo de hoje? Se você gostou Já deixa aquela curtida Porque ajuda muito o nosso canal Se você não é inscrito Não perde tempo Se inscreve No canal E não esquece De seguir a gente No Instagram Eu jogo no gol É o meu Instagram E é claro pessoal Eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau